Oxe, é logo o ratinho aqui, ó Viadão Ah, não, aí não, aí não Tem que ser laranja, fio, oxe Que isso? Oxe, o Sonic correndo dá umas coxinhas Ó, já gostei Olha lá, ó O Zoinho tá brabo Mano, isso aqui é um pão com mortadela Furioso Uma coxinha pegou minha moto O Zoinho tá brabo, falou que... Quer recuperar a moto Moto chavosa Chama a polícia Olha lá, galera, sou o Zoinho, ó Fala, ratinho Viadão bonita, hein Ó a orelhão, vamos atender Cartão M-fone, zoeirama, 10 créditos Legal Bora, Zoinho Que isso? Ó o Jailção Tem que correr aqui e pular, ó Olha lá Valeu aí, Jailz Macho dando tutorial Olha a coxinha aqui, ó Come coxinha Mano, matei um corote WTF, cachorra Contra pra dar uma sarrada Ah Beleza Dei uma sarrada, pulei na caixa Mata a coxinha Vamos pular aqui, ó Sarrada E aí? É o fim da fase aqui? Pera aí, pera aí as moedas Pega a moeda aqui, ó Mano, isso aqui é um dolinho Vou matar Ué, JC Pega a tampa aí Ué, Bibete Que tampa? Mano, o cara da tampa Trolei Vai Olha lá, fugi do cara Trolei, ó O maluco da tampa Vem lá, 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 lá Peguei uma vida Uma moeda Já tá dando merda? Olha aqui Pererigo Pererigo Isso é madruga, mano Nossa, muita referência aqui O Capitão Merga vai passar mal Não, pera! Olha aí, ó Morri e verei um meme Dá um pinote Não vai dar não Ah, essa caixa de cerveja, ó Olha o Skull do cão Sai daí Bora por cima aqui, ó Isso Ah, check point Olha o orelhão Pera, pera, pera aí Mata o corote Eu peguei uma corneta Deixa eu ver Ah, especial, mano Pera aí Mata o dolinho Mata a coxinha Não, matei uma laranja Agora a coxinha, ó Fim da fase, ó Quem é isso aí? Lucas Não tô lembrado, não Nossa, isso aí, ó Uma arara, presente do jornal Vambora, galera Vai dolinho Pouco mortadela Coxinha Não, até a laranja A coxinha aqui, ó Bora Olha esse carro tonadão aí Check point Olha o cachorro Olha lá, o cachorro vendo os frangos rodando, ó Com fome Vamos subir no prédio Olha lá, olha lá Ei, nossa Morre, diabo Jogou uma boba em mim Isso é problema meu Joguinho cheio dos memes referência aqui Gostei Ai, ai Pera aí, pera aí Não Ó quem é A grávida lá de tatuapé Tatuapé Ixi, essa aí tá com uns 50 fileiros no bucho, ó Tem uns 50 ali Que grave Olha lá Jogou uma bola, ó Check point Bora, galera Moeda de um real Mais moeda Mendolinha Vala Vamos vir aqui, ó Eita, que é isso? Tem uma sala aqui, mano Ah, não Nossa, mentira Mentira Que tem isso Todo dia tem uma merda Olha, eu sou um man... Vai, espaço Ganhar as moeda, ó Alô, foca Moeda Moeda Bora Sumiu Alô, Fausto Alô, Fausto Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Pegando fungo aí, bicho A grávida parindo uma bola Oh, mortadela Mata a grávida Bora, vamos ruxar, vamos ruxar Mortadela do caramba Nossa, mano, a grávida me matou com uma bolada Tá me tirando Olha ali a grávida, ó Toma Quem é isso aí? Nossa, mentira Mentira Serjão, véi Barranteiro Matador de onça, né É a verdade Mano Olha o dono da loja 500 conto Peraí, peraí O pigway, deixa eu ver isso aqui Vulnerável, sarrador Correberg Mais fôlego Eu quero o Correberg Ixi, falta a moeda Não dá não Tá 500 conto Aí, galera Outra fase aqui, ó Nossa, mentira Que é ele aqui Eu sou obrigado a falar Tá, porra Fala do pipoca Nossa Aí, ó Aí, ó Olha lá, olha lá Nosso urso Nosso piludo Vai, cara, vai Seu buceira Tá uma porra Chegou o buzão Vambora Nossa, quem é essa estragada aí? Vem laranja Olha lá O Sonic meme ali, ó Vai, Dolinho Toma Bora Que não, mortadela Vai pra lá, filho Tá grávida Vem, Dolinho Vala Vem Vou pegar uma vida ali, ó Dá uma assada no ar Olha lá Nossa, olha lá Nosso tempão Jogando pão Mano, que Nossa O DJ matou com um pão E morreu Pão Ó, o DJ Ó Olha, ganhei um cartão do pão, ó Nossa Me deu uma ponzada na jaca Se liga na estátua, ó Lá Errou, 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 errou Vixe, agora é boss, hein Nossa, cadê o maluco? Eita, ó Lá, pega a referência aí Pega a referência aí, ó Deu bando uma árvore do Iberapuera Então é o bombão Esse Hulk aí, mano Nossa Deu bando uma árvore na minha jaca Não bato dessas árvores Do parque Iberapuera Vem, 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 vem Vem, bambam Beleza Tem aquele sapão Sapão é um vilão ali, ó O maluco transforma os outros Em coxinha e corote, mano As ideias do jogo Já gostei Bem louco Ah lá, ficou brabo aqui, velho Não bato dessas árvores Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, droga Peraí Pô, chegou no raio Que isso Bamba virou Thor Cadê? Não Sai de casa Comi pra caralho É agora, moleque Passava lá no Bamba Peguei Eu quero o Corre Berg Valeu Só lembrando O Corre Berg eu paguei quem desconto Quem desconto ele ali Quem desconto Mano, ó quem é que tá ali Olha ele aqui, ó Bora Tô de lambreta aqui, ó Seria no grau E aí tem que fazer o quê? É, tem que desviar dos carros Das caçambas Ó, isso aí, ó Uma coxinha e um pão com mortadão Numa moto Mano, vou ser assaltado Dois caras na moto não dá, não Tá daí, tá daí Tá daí Pula só aí Errou o EBR Lambreta no grau Ó Nossa, mano E aí Henrique Cristo Que Nossa, mano Olha lá O Uno da firma Como? Meu Deus do céu Esse jogo não tem limite Faz tempo Olha o Uno da firma, ó Ah, é Quero vida, galera Tô morrendo Tá vendo o Uno? Um pra baixo Ah, tomei dano Mentira Vala, vala no conchinho Pão com mortadão na moto Ó o caminhão do gás Olha lá o gás Eita lá Mano, o gás suicida Caramba, véi Olha o gás, é o boss Meu Deus do céu Já era o gás O gás Mas desceu Mano, o boss é peru do ovo Não tem limite isso aqui Caramba, nossa, um olvão, ó Alô, freguesia O carro do ovo passando até a rua Vai Nossa, mano Nossa, olha lá Cuxi armado no carro do ovo Mata, mata Nossa, mano Não mata Ah, não, véi Cuxi me furou Nossa, quem é esse aí? Quem é o dono do carro do ovo? Douglas Poxa, é um gato Que isso? Quem é esse gato aí? Eu não tô pegando quem é não Ah, para Sobe, sobe, sobe Calma aí, calma aí Calma aí Pera agora, mano Pera agora, moleque Pra frente? Não Quase, vai Aê Já era a piruia do ovo Fala Olha quem é Aquele meme do cachorro Cachorro porteiro do prédio Eu tenho que encontrar as sete chaves Bora Ah, não Olha a porta A espada Vamos ver isso aí, né? Não Não pode ser eu Foda demais Olha aqui Tá jogando o quê? Cai fora do meu quarto Tô jogando Zoeira Craft Ah, não Aí não Dá para jogar de dois? Não, já falei para cair fora do meu quarto Tô brabo, hein? Tá grosso Não, não, não Grosso Aí, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Mortadela do caramba Aí, galera Uma chave Achei mais uma Apartamento Retrowave Atenas 80 Aquela pegada, sabe? Adoro, mano Mano, adoro essas músicas Jogando disquete E esse PC aí, hein? Antigaço Oi, galera, ó Você conhece disquete? Quem conhece, comenta aí Vou pegar a chave aqui, ó Vamos entrar nessa porta rosa aqui Nossa, mentira que é O paninho caiu Falou, menina Segura aí Se vira aí Vou chamar tua mãe Pera aí Oxi Tá pegando fogo, bicho Última chave Volta, volta, volta Aqui, ó E aí, Serjão Quem é esse aí? Ele é o Capitão Zoeira Nossa, olha lá Capitão Ruezão, ó Olha eu ali Mano do céu Eu tô no joguinho, velho Muito louco Olha lá, ó Agora eu tô chavão Olha ali Merda, hein? Se liga, ó Quê? What? Ixi Vida Quero essa vida aí Segurei a coxinha Nossa, mano A coxinha jogou no coco Peguei a vida e já perdi É Olá, amigo Eu sou Uber Wally É um Uber baleia A música E aí, moleque Calma aí Nossa senhora Aí, chegamos Valeu, baleia Baleia do molequinho lá Do meme lá Que fica em cima da baleia lá Esqueci o nome dele lá Corre, mano Corre, mano O negócio aqui virou Indiana Jones, ó Galera Pula Pula Mano, que isso? É um DJ Megazord Nossa, peguei a referência Lá, 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 lá André Marques DJ, mano Ah, saquei, saquei, saquei É, mas agora eu perdi três vidas já Nossa, mano Vai Galera É... DJ Megazord bugou Tá bugado, ó Não ataca, não faz nada Tá vendo? E aqui Bugou Bugou o bicho Galera, vamos nessa aí Trouxe aqui o joguinho que é o Zoerama Mano Muita referência, muito meme Na moral, até eu tô aí Por essa eu não esperava Você é louco? Tô lá no meu quarto, ó, jogando Eu vou nessa aí, galera Até outro dia Falou Maluco bugou Fumou pão Bugou Fumou Fum Fum Legenda Adriana Zanotto